E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje como vocês puderam ver Eu irei fazer um cano personalizado de latinha para minha Hornet Para quem não sabe e para quem não é inscrito aqui eu possuo uma Hornet 2012 modelo verde muito lindo Essa moto por si só já tem um barulho espetacular vou mostrar aqui um vídeo de eu dando uma aceleradinha nela De quando eu comprei ela e gravei para mostrar aqui para a galera do meu canal O barulho é sensacional ela estava com um cano esportivo então dá uma escutada só para vocês verem como que é Cara o barulho eu acho muito lindo e eu vi uma galera no TikTok uma galera também até mesmo aqui no YouTube Fazendo de latinha um cano para ela e o barulho fica irado é isso que a gente vai testar Hoje e se você é novo já se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo Eu estou começando agora a gravar vídeo com a minha Hornet que muita gente me pediu para gravar Grava motovlog grava vídeo com a Hornet para a gente poder ver essa moto é muito linda Então eu estou trazendo aqui para vocês tem também muita coisa da Wish muita coisa a compra da China do Brasil da Aliexpress tem de tudo aqui nesse canal então já se inscreve aí também me segue no Instagram Arroba Dodô Borsado bom galera que a gente vai precisar você pode usar uma latinha só mas eu vou estar usando duas aqui aqui que eu vi dois tipos de projetos um usando uma latinha só e colocando aqui a gente vai cortar esse fundo vai colocar lá na ponteira vamos prender ela aqui tá e aqui também ou fechado ou aberto dependendo de como você quiser o barulho porque que eu vou utilizar duas que a gente vai conseguir ver o tipo de barulho com ele aberto e com ele fechado uma a gente vai abrir o fundo e vamos abrir em cima tá depois a gente vai pegar a outra outra vamos encaixar aqui embaixo com o fundo aberto a gente vai encaixar ela aqui não minuto debaixo vai ser aqui aberto e essa daqui que vai ser aberto no fundo e aberto em cima que ela vai dar meio que um eco daqui aqui vai entrar o cano da moto né e a gente vai fazer a ponteira dela aqui ó que aqui vai sair o barulho só por esse furinho aqui vai fazer nesses coisa toda aqui subir vai dar um barulho muito legal e se a gente quiser a gente vai tirar isso daqui e vai deixar isso aqui direto com ela aberta aqui ou então com direto aqui com a pontinha então tem três jeito da gente testar aí esse cano de latinha da coca-cola bora já começar a cortar aqui vou fazer o corte aqui nessa beia aqui ó vou fazer o corte o corte aqui embaixo e em cima e nessa daqui eu vou fazer apenas embaixo a primeira já tá aqui pronta para ser encaixada lá ó agora vou fazer aqui na segunda mesma coisa só não vou tirar aqui a parte de cima prontinho tá as duas cortadas aqui nessa que eu cortei só o fundo e essa aqui eu cortei os dois tá que que a gente vai fazer isso aqui a gente vai encaixar no cano e essa daqui vai vir encaixando aqui ó tem que fazer até meio que uma travinha aqui ó a gente conseguir fixar depois ela aqui ó vai ficar assim não vai ficar assim ó essa vai ficar aqui e essa vai ficar lá na ponteira do cano aqui ó patrocine coca-cola patrocina nós coca bora então ver se essa maluquice vai dar certo lá na nossa hornet com um monstro aqui galera aqui fora um pouco de barulho galera então não repara não tá mas ó tá aqui a nossa motoca ó bem top e ela tá apenas com a ponteira esportiva ó tá vendo essa aqui da out race e ali o cano original que a gente vai fazer a gente vai pegar as latinhas né e vamos fazer aqui ó não em cima dessa ponteira mas a gente vai tirar ela vou até tentar aproveitar o suporte dela para prender e vamos prender aqui ó aqui embaixo que vai ficar vou tentar virar o logo da copa assim vamos começar a fazer isso agora antes eu vou mostrar o barulho dela com essa ponteira pra vocês verem a diferença ó deixa eu ligar ela aqui o barulho fica bonito com a ponteira também ó vamos tirar a ponteira e fazer de latinha pra vocês verem será que a latinha vai sair voando longe meu deus o prontinho galera tá solta agora a gente vai fazer de latinha aqui nesse bico aqui ó aqui o suporte que eu disse ó vai dar pra gente utilizar isso aqui ó pra prender lá ó se couber na latinha né se couber na latinha né vamos tentar utilizar dei uma pequena adaptada aqui ó tive que dar diminuída na lata aqui embaixo mas tá lá ó canão aqui e depois a gente vai encaixar vamos testar primeiro assim depois a gente vai encaixar essa daqui aqui ó a gente pode ver com esse bico e como que fica mano depois a gente faz ao contrário também coloca esse bico por dentro e o o bocão por fora mas olha só que da hora vamos ouvir o som né pra ver como que ficou ligar nessa moto vamos ver ah mudou bem pouco ah ficou maneiro Ficou maneiro, deu um barulhinho a mais aí Vamos ver então agora Com essa pontinha aqui, ó Eu acho que assim ela vai sair Ó Assim ela vai sair Vou prender alguma coisa aqui pra gente poder ver Coloquei um preguinho aqui, ó Só de um lado, tá vendo? Eu acho que vai ser o suficiente Cara, ficou muito legal, mano Olha só, ficou de cabeça pra baixo, né? Mas não tem jeito Vamos ver agora o barulho que vai fazer Esperar ela dar uma esquentada Pra gente poder dar um tiro maneiro Não foi o suficiente, galera Tem que prender aqui com outra coisa Botei aqui agora um parafuso Embaixo, ó Parafusinho ali, vamos ver se agora vai ficar, né? Próximo teste é com a latinha inteira ali, ó E com ela aberta Vamos ver Bom, não achei Achei tanta diferença Apesar dela ter ficado só batendo aqui Instalando esse negócio Vou até tirar isso daqui Pra gente poder agora alongar isso daqui Pra ver se vai dar alguma diferença Mas é um barulhinho engraçado, né, mano? Fica engraçado O último teste agora, galera Coloquei aqui um nó cego, ó Pra segurar a outra latinha E tá assim, ó Vamos ver se vai dar diferença Os outros não deu muito, não Se vocês quiserem eu posso sair pra rua Pra testar Ela andando em mais velocidade Se eu não soltar, né? Vamos fazer esse último teste aqui Agora pra ver Nossa, deu a diferença Deixei a moto esquentando Agora vamos ver Se a gente consegue até tirar Essa latinha aqui fora Acelerando O barulho, cara Ficou um pouco diferente Ficou bem legal Eu achei que deu uma diferençazinha Talvez na pista Andando Deu uma diferença maior ainda Vamos ver Ficou bem legal É, não aguentou não, rapaziada Olha só Cortou aqui, ó Cortou na emenda, mano Caraca, que da hora, mano Bom, galera E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha curtido Por favor Deixe o seu like aí Pra apoiar o conteúdo Isso daqui é um vídeo diferente Que eu vou estar trazendo aí Aqui pro canal Motovlog Coisas aí Da minha ordem Que é uma moto sensacional E tem muita coisa bacana Pra gente fazer com ela Tá bom? Se você é novo Se inscreve no canal Pra não perder Eu achei que ficou bem bacana Cara Esse último som aqui, ó Com as duas latinhas E a gente pode fazer de novo Andando na pista Pra ver a reação da galera E pra ver também O barulho diferenciado Da gente acelerando Andando, né? Vai ficar irada Fiquem com Deus Espero vocês No nosso próximo vídeo Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma